A nossa reportagem está aqui no bairro Alfredo Gurgel, em Caicó, para contar a história de Fabiele Kelly dos Santos Vieira. Ela tem 27 anos de idade e a família passa por um drama. Primeiro o drama financeiro e a necessidade urgente de se fazer uma outra cirurgia. A dona Iris Costa dos Santos é mãe da Fabiele e conta pra gente como é que é essa situação. Dona Iris, é uma situação complicada, né? Acho que eu não consigo falar. A senhora bate a emoção, porque é filha, né, dona Iris? Porque eu já sofri muito. Não consigo falar, boto pra ela. Não tem força pra falar? Vai falar pra gente aqui, encontra a força lá dentro, de Deus, no seu coração. O que a senhora precisa realmente nesse momento? Um bocado de coisa, porque essa menina dela não tem pai, não tem nada. Falta leite pra menina, falta fralda. E pra ela também, porque quando eu chego lá em Natal, aí tem que comprar algumas coisas também. Eu fico na casa de apoio, mas tem que ficar. Às vezes não tem o dinheiro pro carro pra apitar gasolina, porque eles pedem, né? Pra ir poder visitar. Eu fico mais na frente do Alfredo, porque às vezes elas ficam me chamando lá na UTI, quando ela tá lá. Dona Iris, ela é de nascença, o problema de estreitamento do esôfago, né? É, nascença. Aí ela tem problema também, tomou os remédios controlados. Eu fiquei um mês no João Machado com ela. Fiquei um mês e 25 dias no Alfredo. E fiquei aqui no Capri, sempre ela fica aí. Por que ela tá precisando urgente agora? O que é que tem de urgência realmente, dona Ana? Os exames dela, porque é pra ir sexta-feira, pra Natal de novo, pra ver se faz a cirurgia dela. Porque ele todo mês mandou eu voltar. Aí faz uma delatação e fica mandando a gente voltar. E vem no outro mês, vem no outro mês. Eu fui segunda, ele mandou eu fazer esse exame rápido, não tem como receber pelo SUS, né? Então também não tô com esse dinheiro de fazer esses exames, não tô podendo. Porque quem ajudava era o doutor Marcos Túlio, ele ajuda muito. Mas eu já tô com vergonha de pedir a ele. E a senhora tá precisando agora que se faça uma outra cirurgia, é isso? É, ela vai passar por outra cirurgia e vai ter que arrancar, assim, um pedaço do intestino dela, pra poder fazer a prótese pra comida descer. Hoje ela tem dificuldade de se alimentar ainda. É, ela se alimenta, assim, mais coisa líquida, é pastosa. Se ela comer qualquer coisa, engancha, né? Vai enganchando. E essa luta já vem de muitos anos. É, de muitos anos. Ela até se cansou, você falou pro médico, tá cansada. De 27 anos, tá esperando por essa cirurgia. 27 anos esperando por essa cirurgia. É. Como ele falou pra mim, tenha paciência, Fabiola, que vai sair. Mas você tem que ter mais paciência. E a senhora tá precisando agora, realmente, de mãos que possam lhe ajudar. Sim, de alguém que possa me ajudar com qualquer coisa. Assim, as despesas que eu vou agora, não sei quantos dias passam, porque a cirurgia, ela não se ajuda, por causa dos remédios. E a senhora compra, são caros os remédios? Não, os remédios, tem um do médico lá de Natal, dá o mais caro, que é o Resperidona, e o outro eu recebo lá na secretaria. Muito bem, essa aí é a Iris Costa, mãe da Fabiola. Fabiola, fica em pé, por favor, Fabiola. Quero que você, inicialmente, mostre pra essa cirurgia. Vem cá, pode levantar a baluzinha até aqui. Até aqui. Até aí, pronto. Mostra só. Olha só. Olha isso, levanta assim. Olha só, aqui foi toda a região do tórax, foi aberto. E essa é uma outra cirurgia aqui nas costas. Olha só. E essas cicatrizes, são as cicatrizes da dor e do sofrimento, né, dona Iris? Então, é o seguinte, quem puder me ajudar, agradeço muito. Zé Maria, uma vez, me deu um carneiro, fiz uma rifa pra fazer uns exames dela. Porque só aquelas que são 300 reais, se tem a fazer com o doutor Flaupte, e eu não tinha com o quê. Qual o telefone que dá a senhora de contato, pra que a gente possa também passar aqui no nosso programa? 9-17-62-27. 9-9-17. 9-9-17-62-27. Qualquer ajuda será importante? A outra cirurgia dela, o pessoal daqui do Valfredo fizeram a cota, levaram fralda, foi sabonete líquido, o que eles pedem, coluna, essas coisas lá, né? E então deram um monte da outra cirurgia dela, todo mundo ajudou. Fabiola, e você tem o sonho, o desejo de ter uma vida normal? De ficar boa, pra comer tudo. E faz 27 anos que eu vivo nessa peleja, que eu não estou mais certo de ficar boa, não. Quando você vê as pessoas comendo normal, você sente aquela vontade também de se alimentar normalmente, né? Sinto, eu sinto aquela vontade de comer, mas não posso. Eu passei por essa cirurgia que o senhor viu, que eu quase morria, passei um mês e 25 dias na UTI, e vou passar por outra. Por mim eu não passava não, mas tem que passar, fazer o quê? Muito bem, tá aí, ajude a Fabiola, ajude a Dona Iris, a mãe, a família, passa por esse sofrimento todo. Entre em contato com o meu telefone também, 9605-2020. Estamos vivendo aí, próximo ano de campanha política, você que de repente é candidato a um cargo do próximo ano, não tem problema. Quer ajudar agora? Venha, procura a produção no programa. Nós iremos citar o seu nome, se você quer ajudar, não tem problema, seja partido A, partido B. O importante aqui é uma ajuda para essa família. Com imagens de Jaime Dantas, Cardoso Silva, de Caicó, para o Conexão RN.